Merece, ser fiel me faz mal que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau que elas pedem pra tomar pau Toma, 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 T seguinte Você pode ficar como uma puta lira, pôr Transcrição e Legendas Pedro Negri